Fala galera ligado aqui no canal, nesse vídeo eu vou falar sobre segurança no Android, é muito importante que você acompanhe até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre o Play Protect, uma função muito importante que a gente tem no nosso Android, que pode ser acessado através da Play Store de forma super fácil, mas a gente acaba não acessando porque a gente acha que a Play Store é só para jogos, aplicativos e filmes, acaba não usando essas ferramentas de segurança no nosso Android, então galera para você verificar se está ativado ou não no seu aparelho, vamos clicar inicialmente no menu lateral da Play Store, depois vamos descer até configurações que é embaixo de Play Protect, que é a função que a gente vai verificar depois, mas a gente vamos verificar se está ativado ou não, clicando em configurações pode até o final, a última opção na aba de sobre é certificação do Play Protect, aqui está escrito dispositivo é certificado, Galera explicando rapidamente o Play Protect, ele protege os dados que estão circulando aí nos seus aplicativos, as suas permissões no seu Android, as atualizações, hoje acontece muito galera de terceiros tentar atualizar através de outras fontes os seus aplicativos, então eles conseguindo atualizar esses aplicativos, eles também tem acesso às suas informações, eu vou deixar aqui embaixo galera na descrição do vídeo um link para você entender um pouco mais, o que serve o Play Protect, tem muita função importante que você pode estar lendo e aprendendo aí também sobre segurança, no seu Android, eu vou deixar na descrição, então galera está escrito no meu aqui que o dispositivo é certificado, se você não estiver não tem problema, clica aí no certificação do Play Protect, ele vai abrindo no navegador o seu status, se está protegido ou não, se não tiver ele vai mostrar as possíveis causas que pode ser desde o fabricante, problema com o fabricante, ou então aí na versão do seu Android ou da Play Store se tiver desatualizado ou não, então galera não tem problema, vai aparecer todos os links aí para você clicar e resolvendo a através da ajuda da Google, depois que você ativar, pode voltar normalmente aí a página inicial da Play Store, clica no menu lateral e clica em Play Protect, eu não vou clicar galera porque ele mostra todas as informações aí dos seus aplicativos, dos seus dados, mas você pode estar verificando aí se você tem alguma invasão, se você tem algum aplicativo nocivo ao seu Android e todos os dados aí que estão protegidos e se tem algum problema para você resolver através do Play Protect, galera espero ter ajudado, espero também que você deixe seu like, é muito importante para a gente seu like, seu joinha, espero que você compartilhe nossos vídeos com seus amigos, se inscreva no canal e comenta aí se você tem alguma dica, se você tem alguma dúvida, prometa responder rapidamente, valeu um abraço e até o próximo vídeo.